Tá certo aí, então, melhorias para o aeroporto de Três Lagoas. Israel Espíndola, vamos falar sobre ventosa terapia? Sabia que quando eu vi essa reportagem eu lembrei quando surgiu, né, esse procedimento, na última participação do nadador Michael Phelps, que ele apareceu com as costas todas marcadas e aí foi saber que era sobre essa ventosa terapia. Pois é, e a maçoterapeuta Evelyn Reis vai falar para a gente o porquê dessas manchinhas também, então vamos acompanhar. Sexta-feira chegou e com ela a felicidade de mais um final de semana, mas também o cansaço de uma semana inteira de trabalho. E quando falamos em cansaço, sabemos que existem várias formas de descansar, de relaxar, de mandar o estresse embora. E uma delas, no qual está sendo muito procurada nos últimos anos, é a ventosa terapia. Para quem não conhece, a ventosa terapia é um tipo de tratamento natural no qual são usadas ventosas para melhorar a circulação sanguínea em um local do corpo. Para isso, as ventosas criam um efeito de vácuo que suga a pele, resultando em um aumento do diâmetro dos vasos sanguíneo no exato local. Como resultado, existe uma maior oxigenação desse tecido, permitindo a liberação das toxinas do sangue e do músculo com mais facilidade. A massoterapeuta Evelyn Reis explica qual o intervalo de tempo que a ventosa terapia pode ser feita e também quais os locais do corpo que pode ser realizada. Pode ser feito de duas a três vezes por semana, depende da queixa do paciente. Se ele houver muitas dores musculares ou, às vezes, até lesões de um exercício muito intenso na academia. Certo, e é feito só nas costas? Nas costas, nas panturrilhas e glúteos. Dentre os principais benefícios estão inclusos o aumento da circulação sanguínea local, a eliminação de contraturas musculares, o fortalecimento dos vasos sanguíneos, o aumento da produção de líquido sinoval dentro das articulações e o relaxamento do corpo e da mente. Daniele Veiga faz ventosa terapia há um pouco mais de um mês e explica qual foi o motivo pela procura. Dani, tem quanto tempo que você já faz a ventosa terapia? Já tem mais de um mês, está chegando no segundo mês já. Você está gostando? Ah, estou amando, não é à toa que eu venho toda semana. Qual foi o motivo que você veio procurar a ventosa terapia? O principal motivo foi o inchaço. Quando a gente fica muito tempo em pé, a gente acaba rendendo muito líquido. Aí foi por conta do inchaço que ajuda muito. E além do inchaço, no que mais te auxiliou? O estresse ajuda bastante o relaxamento, as dores, o muscular melhorou muito, questão de funcionamento de intestino, tudo. Tudo mesmo. Função do corpo tudinho, está mil vezes melhor. E agora eu vou falar um pouquinho mais baixo, porque a Dani está no momento de relaxamento. E quando nós falamos de ventosa terapia, tudo influencia. Desde a música até a luz. E aí E aí E aí E aí E aí